Tem um novo imã duplo com superpoderes. O QG Ninja está aberto! Deve ter aquecido demais. Ninjalinos, esfriem essa coisa rápido. Maripozuki, nos desculpe. Deveríamos ter te ouvido antes. Você não estava sendo um bebê. Estava triste com o que aconteceu. Não devíamos ter te ignorado. Só porque ficou um pouquinho brava. Me desculpem também. Maripozuki só queria encontrar a Garota Lunar. O que é isso? Quando tem muita emoção, brilha. Mas o Ninja Noturno pegou o poder. Só brilha um pouquinho agora. Suas emoções de inseto têm uma grande energia. Maripozuki, como foi quando a Garota Lunar sumiu? A Maripozuki sentiu falta da Garota Lunar. E quando descobriu que o Ninja Noturno a pegou? Ninja Noturno pegou a minha irmã! Uau! Muita emoção, né? Sim! Muita! 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 Preparar e... Maripozuki sente... Super Músculo de Lagarto! Ah, Ninjas... Corram! Ah! Vem o da data de coroja! Ei! Ah! Chico! Não balançem tanto! Me levem com cuidado, como fizeram com uma mariposa! Ninja malvado! Ih! Não podemos entrar e os lobinhos não vão deixar! Desgrude minha flauta! Assim posso controlá-lo! E o ninja noturno pode controlá-los com a dele também! Vou tocar mais alto! E ele vai tocar mais alto! Então eu vou tocar com todo o poder da montanha! Bom, ele vai tocar com... Parem! Esqueçam as flautas! Os lobinhos não são maus! Vão fazer a coisa certa! Vamos deixá-los serem lobinhos! Do jeito deles! Eu não acredito! São como ninjalinos, só que com pelos! É hora de me levarem pro meu templo! Hã? Não liguem pra eles! Escutem a minha flauta! Agora! Hã? 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 Au, au, au! Muito bem, Anni-U, liberte-os! É hora de ser um herói! Ei! Au! Obrigado por libertar a gente! Eu não gostei de me sentir sendo outra coisa. Eu também não. Acho que as crianças de pijama fizeram um favor dessa vez. Escutem, seus vira-latas, escutem! Ei, ninjinha noturno! Não somos cães de ninguém! Orgulho peludo pra sempre! Vocês vão me pagar por isso! Se eu treinar toda minha energia, posso ficar sem poder? Pra sempre? Prefiro perder os poderes do que os meus amigos. É hora de ser um herói! Ah! Isso aqui é vida! Você está perdendo! Estou indo, mestre! Ah! Cristal PJ! Desculpa pegar todo o seu poder! Pronto! Pegue de volta! E dê para meus amigos! Preciso mais do que eu! Enfim! Ah! O que está acontecendo? Meu poder! Está indo! Cuidado! É demais! Pare! Nossos poderes! É! Funcionou! E eu sou bem! Mas meus amigos precisam de mim! Eu vou capturá-los! Super aderente de lagarto! E eu vou capturar! Dentro das asas de coruja! Vamos! Mais sorte na próxima vez, Romeu! Vocês vão ver, PJ Masks! Tiso, procurem alguma coisa mágica! Ah, tem coisa assustadora por toda parte! Como a gente vai encontrar alguma coisa mágica? E se a gente achar aquela coisa brilhando? Não, eu pego! Para! O Maripozuki gosta de rabiscos de gato! Quem é esse menino? E o que ele está fazendo na minha fortaleza? Ah, pessoal! Cadê a esfinge? Não se preocupem! Tem mais do que um feitiço nesse pergaminho! Só preciso decifrar os hieróglifos! Vamos lá, pessoal! É hora de sermos heróis! É agora! Lagartixo! Precisamos da sua super força! Certo! Estamos em posição! Nós também! Descobri o feitiço reverso? Não se preocupe! Eu desvendei! Hieróglifos são legais! Maripozuki teletransporta passarinho e gatinho agora? Eu sou um todo-poderoso dominador! Essa lua é só o primeiro passo! Conquistarei outros planetas! Os seus planos envolvem um gato espacial e um inseto alienígena? O quê? Hieró! Agora! Incrível gato! Maravilhoso gato! É hora de voar para a casa a jato! Super pulo do gato! Super listra gigante! Não pense que esses pequenos truques são o bastante para me derrotar! O quê? Essa é a lua do faraó! Tchauzinho! Ele tem razão! Não pensamos antes de quebrar todas as regras! Desculpa! Me desculpem também! Não deveria ter sido tão dura com vocês! Mas regras existem para nos deixar seguros! Não ouvimos, agora estamos presos! Não por muito tempo! Tem um jeito de passar pelos dragões! Bom, adivinha! Isso inclui uma regra? Uma regra muito importante! Para passar dançando pelos dragões, precisam estar sérios e ir devagar! E eu prometo que vai ser divertido! É hora de ser uma heroína! Não estão grudando! Eles gostam de dança! Porque obedecem as regras! Agora, pular, girar e pousar! Sigam a mestra e dragoa! Pular! Girar! E pousar! Foi divertido! Uou! Uma festa? E vocês não foram convidados! Vão embora! Bom, se for esse tipo de festa, é hora de ir pra casa! Super camuflagem de lagarto! Dentro das ardas de coruja! Ei! Me devolve isso, seu lagarto grudento! Uou! Ainda bem que eu ainda tenho esse bastão! Não por muito tempo! PJs destruidores de festas acabaram com a diversão! Não! Uh-oh! Ah! PJs! Ai! Masks! Ai! Bumões! Ah! Isso sim é que eu chamo de uma festa do chá! Uau! Que bom, legal! Ah! E tem mais! Conseguiu fazer a gente parar de girar no espaço! O que poderia ser melhor do que isso? Ensinar uma lição pra garota lunar! Ah! Ah! E pegar aquelas xícaras de volta, é claro! Menino Gato! Assuma o controle e distrai a garota lunar! E eu vou atacar de surpresa! Que feio, PJ Maxx! Essa festa é minha! Irmazinha? Hora de recarregar! Eles pensaram mesmo que eu teria convidado um gato sernento, um lagarto maluco e uma... Hã? Surpresa! O chá está servido! Ah, obrigado! O que você achou desse movimento voador? Eu prefiro esse aqui! O que eu tenho do Peru! Corrita! Ah, pelo menos pegamos as xícaras! Vamos! Vamos levar o jogo de xícaras para o lugar dele! Xícaras, canecas... Foi divertido! Vamos pra Fortaleza? Brincadeiras? É claro, irmazinha! O quê? Você pode ficar com o quarto do lagarto! Certo! O mariposo que não vai dormir na caixa do gato! Hã? O que? Os pedireiros! Os pedireiros! Não pode ser! Uau! Uau! Nós sempre jogamos bolos de pelos! Como vamos lidar com as nossas invenções PJ? Com mais invenções PJ! Temos bolhas! Prontos? Vai! Uau! PJs irritantes! Uau! Uau! Agora eu pedi robô! Uau! Eles estão vindo direto pra cá! Carro de louco não para! Acabou a diversão! Hora de vocês tirarem as mãos do QG! Eu acho que não! Maripozuki! Hora de teletransportar! Feliz prática! Ei! Peguei! Serviço de entrega lunar! Uau! Peguei! Uau! Voltem aqui! Voltem aqui, essas pestinhas de pijama! Vamos dar uma volta super incrível ao lunar antes que o brilho desapareça! Uau! Se divirtam, lobinhos! Tem um estúdio que precisamos bem aqui! O resto é ilusão, tipo torta no ar! Ou bolo na lua! Poder do gato, poder do gato, poder do gato, me dê rapidez para tornar a carruagem rápida de uma vez! Estão prontos? Isso aí! Vamos lá! Poder do gato, me dê rapidez! Poder do gato, poder do gato, me dê rapidez! Poder do gato, poder do gato, me dê rapidez! Não! Muito rápido! Não consigo guiar! Sua vez, pijão, robô! Poder do gato, poder do gato, me dê rapidez! Isso não é o que eu queria! É a sua vez, pijão, robô! De trás pra frente! O quê? De trás pra frente? Ele tem parrente! Mas para a carruagem! Para a carruagem! Oh! B.J.s! Vocês destruíram tudo! Super povo do gato! Acho que tem uma coisa que me pertence! Não! É por você, lagartixo! Super explosivos de laxerto! Vejam o que vocês fizeram! Todo poderoso faraó! Ei! O quê? Ei! Esperem por mim! Guardem minhas palavras, P.J. Masks! Eu voltarei! Vamos, vamos, vamos! Pelos meus bigodes de gato! Talvez os ninjalinos não sejam tão mal! Muito bem, ninjalinos! Dançando balé! E lembrem-se! Leveza! Ah! Oi, ninjalinos! Eu não preciso mais de vocês! Então saiam agora mesmo do meu templo! Hã? Bracha! Uou! Ah, não façam isso! Eu vou pegar o controle do museu de volta! Postura da criança! Começa! Rouvinho, de cabeça para baixo! Oh! Todo seu! Uou! Ah! Uou! Uou! Espero que funcione Isso aí, Ninjalinos! Me coloque no chão! Oi, Ninjalinos! Suas novas habilidades são incríveis! Mandaram bem! Eu não sei como consertar isso! Todos esses vilões que encaramos e somos vencidos por um camarão com um imão! É culpa da Maripozuki! Devia ter pedido ajuda dos PJs! É tarde demais! A menos que... A Maripozuki quer a ajuda dos PJs! Se vocês nos ajudarem, ajudamos vocês! É hora de ser um herói! Consegue chugar parte da energia do imã? Só se ele estiver perto! Todos sabem o que fazer? Super camuflagem de lagarto! Ei! Devolve meu imã! Ô, Percival! Eu vou te dar uma vez em primeiro lugar! Uma velocidade de gato! Ei, paparuzinho! Deixa ele mais mais! Uau! Vem todas as asas de coranjas! O poder faltou! E agora sou o ímã da garota lunar! Nós lidamos com ele toda hora! Nem me fala! Não é tão grande e assustador agora! Uau! Você é tão malvado! Isso é um problema! Turnê Mundial Primeira Parada O QG dos Pestinhas de Pijama Apresenta o Rebial! E se preparem para estourar! Somos peludos, assustadores! E gostamos de gostar! Vai esperar o meu rio nosso! Isso é! Batalha dos Presos! Muito bem, Kevin! Cante com seu coração! Sou peludo e felpudo Você gosta dos meus dentes Eu gosto muito de cantar! Vamos largar as peludas Mais alto, mais nojento, mais horrível! Espera um pouco aí! O que quer dizer com horrível? Tão feliz! Que poderia... Maravilhoso! 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 Conseguiu, Kevin! A prática leva a perfeição! Poderia seguir carreira só! Obrigado! Eu espero que essa banda nunca mais volte! Você está demitido! Tá fora! Tudo bem! Quem precisa de vocês Posso achar outros músicos Sem talento! O que acha da gente, mestre? Robô e os robozinhos Somos os robôs Super piscolados Somos os robôs Não, 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 não! Não, não, não! Piscolados PJ Masks Pela vitória comemoramos Porque em noite é noite O dia é sábado! Pelos meus bigodes de gato O que estamos fazendo com o meu penino móvel Deve ser por causa do cristal O Romeu está aprontando com ele Sim, essa! Meu penino móvel! Nós sempre estivemos juntos O que está acontecendo? Garota lunar! Pula! Deve ser por hoje! Pensei que tinha me dado mal Pelo menos ainda tenho vocês, mariposas Tem que encontrar o menino gato e o lagartício Nunca é tarde Se eu não posso ter os seus poderes de uma vez Vou pegando o corpo a pouco Obedeça ao seu mestre! Eu sei, gatinho Está no meio da noite O que eu estou fazendo aqui? Isso é uma catástrofe! O que vamos fazer? E onde está a Corujita? Espera! Ela já foi embora? Corujita! Somos nós! Corujita! Corujita? Quem é essa? Super escudo de lagarto! Lagartício! Corra! Newton! O que está fazendo? Tudo bem, Newton! Vamos cuidar disso! Eu tenho um plano É hora de ser... Um herói? O quê? Socorro! Ah, meus parafusos estão tremendo Tudo bem Eu vou tirar a gente dessa Eu só preciso parar o asteroide Vamos, Newton! Você consegue Poder da Estrela! É! Isso aí, Newton! Tom! Não! Mestre! Meu super raio sugador espacial! Aquele garoto do espaço quebrou! Mas como? Fácil! O raio precisava do asteroide para funcionar Então eu peguei e tirei de lá Esse sim é um gênio espacial E muito corajoso também E muito injusto! Miau, 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 miau Isso quer dizer Que é hora de ser um herói? Mas ele é só um gato Ele é um menino gato E é um Pidgin Mask É só o que precisamos Temos que fazer algo Antes de perder nossos poderes Pode esquecer Você é um gato agora Me veja conquistar o poder Dos seus amigos PJs Pelos poderes de Rá! Ei! Miau, miau, miau Bom trabalho, menino gatinho Não foi bom o bastante Sim! Pude! Seu gato bobo Ei, isso é meu Me devolva isso Devolva, devolva agora Só tem uma maneira de você pegar o seu cajado de volta Devolvendo uma coisa que nos pertence Liberte o menino gato desse gato Nunca! Miau Tudo bem, certo Qualquer coisa que faça vocês pararem de me irritar Miau Miau! Eu voltei! Valeu, amigo Você não é meu animal de estimação Mas você salvou o mesmo dia Você, eu e meus amigos PJ Masks Para salvar aquele robozinho O lagartixo jamais deixaria de salvar o PJ robô Não é o lagartixo Espera, o quê? Sim, sou eu Sou o cara verdinho que sempre estraga tudo Você é povo bela Eu não sou Opa Certo, vocês venceram Eu nem queria ser uma PJ Masks boba mesmo Onde está o verdadeiro lagartixo? Pequilão! Pega de coruja! Não acredito que te abandonamos Mesmo não sendo realmente você Deixa pra lá Temos que resgatar o PJ robô É hora de ser um herói! Perfeito! Nenhum pestinha de pijama por aqui Programar o pulmão Isso vai fazer cócegas Ah, não, vai não! Lagartixo ao randate O lagartixo verdadeiro Super músculo de lagarto Super nado de lagarto Super o que precisar Ele conseguiu Ele conseguiu! Vai, lagartixo! Onde ele está? Socorro! Eu não consigo O marão Eu consigo Estou segura, povo belo? Ah, você foi tão bom comigo Que coisa horrível de se fazer Você fica bem de verde Te vejo por aí E o nosso mestre das profundezas voltou Pelos poderes do grande Anubis Quem são esses escravos fieles? Aiá, adoro esses escudos de lagarto Que você pegou Me devolva! Ah, relaxa A gente só está brincando Ninjalinos Grudem esses pestinhas de pijama Parem com isso Você está bem, lagartixo? Ninja noturno Ser um herói não é piada Adivinha só Se estão todos rindo É piada sim E das boas Vamos Temos que tirar esse grude no QG Belezinha Muito bem, Ninjalinos Mais treinamento Me peguem Uhul O quê? Pelas cobras de Apophis Amarrem esse tolo Ei, quem é você? O todo poderoso faraó Vim pelos seus escravos Eles serão meus Sem essa Grude nele, Ninjalinos Ninjalinos Ei, voltem aqui Cajado de Rá Trabalhe Silêncio Sigam o seu novo mestre E o antigo poder dos faraós estará com vocês De agora em diante serão chamados de Faraó Linus Esperem, não me deixem Por favor Tom Tatu, faça uma explosão Vou fazer um pulo do gato especial Tatu remoto É isso aí É, por aqui Pronto? É assim que eu rolo Super velocidade de gato É Os PJ Masks e o Tom Tatu Eu sou um gênio É hora de dizer boa noite É a vez de vocês, Ninjalinos Ah, o que deu errado? Eu acho que não funciona se for lido em Ninjalês Se um trabalho vale a pena, então faça você mesmo Ninja noturno Estamos chegando Trovão rolande Defesa Ataque Façam alguma coisa Eu não disse pra fugirem Tudo bem Talvez eu tenha dito isso Dessa vez vocês venceram, PJ Masks Mas eu voltarei Deixa comigo, super listras de gato Não adianta Ele tá se mexendo muito Ah, só queria que o Lionel gostasse de mim Não do Macacogu Mas escute Se o poder passar Ele cairá Temos que resgatá-lo Ele pode brincar com quem quiser É hora de ser um herói Venha, Macacogu Vou segurar você Macacogu vai voar? Vamos lá Macacogu, faça uma banana mágica Ótimo, agora faça truques com ela Está acalmando Mais bananas Legal É hora de super listras de gato Agora super músculos de lagarto Vamos lá Vamos lá Está funcionando Está quase lá Ah não, passou o efeito Corujita, rápido Macacogu, vamos mergulhar Super aderência de lagarto Pelos meus bigodes de gato O lagartixo e o Macacogu Conseguiram O que está acontecendo? Pelos poderes dos faraós Não Somente o bom e velho eu Acho que vou copiar o seu poder Como se um crocodilo pudesse tocar um saxofone Bom, não vou desistir até conseguir Pare com isso Música é o meu talento Me devolva Você não vai fugir com isso Super aderência de lagarto Pelas maravilhosas pirâmides Pare Ele conseguiu Estamos livres Ei, pessoal Alguém? Não consigo mais O quê? Estou... Posidência O show acabou, menino faraó E eu ainda tenho mais um sopro Achei você Poderizomático Ups Ficou preso Uau Isso não é bom Corujita Lagartixo Algum sucesso no resgate? Desculpe, menino gato Você foi pra muito longe Muito rápido Não vamos conseguir chegar a tempo Eu tenho que consertar isso Mas como? Aperta as luzes brilhantes Assim Não sabemos o que faz cada botão Os azuis fazem barulho Os verdes fazem ainda mais barulho Os marrons fazem chocolate quente Você se lembra... De todos? Certo Acho que controla o suga-sugador Fácil É o vermelho que treme Agora vire para a esquerda Agora ative o sugador É! Não! Do outro lado Sopre! Obrigado, macacogu Agora vamos achar o botão para soltar minha cauda O meu suga-sugador Os pestinhas de pijama e o macaco deles acabaram com o poder dele O limite do espaço está bem longe daqui Seus PJ Masks Robô, vamos embora agora mesmo Sim, mestre Bom trabalho, macacogu Você é esperto Não sou travesso E eu não devia ter resolvido um problema com mais confusão Mas com certeza foi divertido Miau! PJ Masks, pela vitória comemoramos O que durante a noite te ressaltamos! Eu estou preso na terra e vocês presos na água Com certeza, não podemos nos mexer Eu só queria me sentir útil, como um herói de verdade Mas eu fui enganado Olha, tudo bem A povo belo é malvada Mas não é porque nem sempre pedimos a sua ajuda Que não achamos que você é um excelente herói É que às vezes não precisamos de ajuda Às vezes sim Só pra te falar que agora precisamos É hora de ser os heróis! Tá, não dá pra passar Espera, você consegue nadar por ali? E tem um plano também? Ah, mas eu não vou conseguir ajudar de novo Ei, tem razão Não quer dizer que eu não sou importante Eu vou deixar o lagartixa imóvel pronto pra nossa fuga Eu assumo daqui, cara Pedir robô, o cristal Meu plano perfeito Minhas estátuas de jardim Tudo destruído Meus ouvidos estão destruídos Vamos! Vamos! Hora de uma outra música fascinante Tom Tatu ao resgate Eu pego vocês, PJ Masks E seu amigo também Pensando num certo Garoto? Quem é você? Eu sou o Newton Mas à noite eu sou o Newton Estrela Ah, oi Estamos no espaço Você tem poderes E... Estava na biblioteca É, eu vou muito lá Eu só queria descobrir o que fazer com esse asteroide que eu joguei na Terra Você jogou? Não fui eu? Eu estava investigando o asteroide Mas acabei jogando ele pra sua nave por engano Por isso que eu saí correndo mais cedo Pensei que estivesse brava Espera, você é um garoto de dia? Com poderes noturnos? Um herói? Ah, eu tô mais pra cientista Eu venho aqui explorar os segredos do universo Faça por meu conhecimento Desculpa, Corujita Você tinha razão Tem um novo garoto noturno Você está surfando? Tentando É um dos meus poderes Mas é difícil Ainda mais quando eu tenho um garoto malvado lançando raios Aquele garoto malvado será uma surpresa Muito bem, Newton Estrela É hora de ser um herói É hora de ser o quê mesmo? E aí, robô? Os festinhas de pijama já estão bem longe no espaço? Acho que não, Mestre O quê? Tem certeza que isso vai funcionar? Para a esquerda Se abaixe Agora vai direto para o lançador de raios Aquele lançador de energia de alta intensidade? Aquela coisa apontou da bem ali Agora! Conseguimos! Poder da esquina! O que ele está fazendo? É não tão rápido, garota dos livros Não se preocupe, Newton Estrela Vamos dar um jeito Ah, não Acho que vão perceber que nós daremos O que ele vai salvar vocês agora? Pijão! Pijão! Você? Não me faça rir Pijão roubou O que ele está fazendo? A Pedra do Riso Pedra do Riso? Ah, por favor Por que alguém chamaria isso assim? Você conseguiu! Você e eu pedi robô O que você está fazendo aqui? É uma longa história Eu pensei que você e o Menino Gato não gostassem da minha flecha Mas eu nunca deveria ter lido o quadrinho mágico da Pobobela Vou te pegar também, seu carinha verde Vai, vai, lagartixo Corujita, o Menino Gato e eu vamos tirar você daqui É, estávamos lendo, viramos a última página e pum O lagartixo foi sugado Cuidado, não sabemos qual mistério tem escondido ele Pelos meus bigodes de gato Nunca se sabe o que esperar de um quadrinho da Fina Flecha Ele é legal É isso, ficamos falando que o Melvinho e o Fang são legais Mas não falamos para Corujita que a flecha é legal também Ah, é... Ah, isso aqui não falamos Agora está presa na toca da Pobobela O quê? Vou explicar tudo Vamos para o fosso Pelos poderes do Mestre Fê Não, Menino Gato Pelos poderes da Fina Flecha É hora de sermos heróis Vocês estão prontos? Prontos Menino Gato Agora! Episódio 2 Agora teremos a Splash, o Marvin Monstro do Fosso e... Vamos! 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 Força da Fina Flecha! Ah! Não faço! Fina Flecha! Ah... Corrida rápida! Ah! 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 O que é isso? Ah! Newton Estrela, onde você está? Ah! Estou na caverna E o Ninja Noturno pegou bastão espacial E ele tem laser Uou! É perigoso! Isso parece perigoso Mas tudo bem Porque estão aqui, né? Essa montanha é gigante Nunca vamos te achar O quê? Não consigo fazer isso sozinho Foi por isso que dei a pedra de escuta Para me ajudarem Podemos ajudar você Repetindo o que dissemos antes Você consegue Mesmo sozinho Sem essa Esse ninja é terrível Você tem poderes Use para o bem Tá bom É hora de ser um herói Eu acho Poder da Estrela Consegui! Ei! O que está fazendo? Meus poderes Solta! Isso é tão legal Digo... Vamos! Me solta! Quero voar pela cidade Jogando laser nas coisas E eu quero ser um herói Você não pode me impedir Acho que eu posso sim Ei! Uou! 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 Talvez seja mesmo de uma civilização alienígena! Raminés! Tão! 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 Pai! Tão! 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 É ter nos contado sobre o vaso, Tom Tatu Eu sei, mas eu me senti muito mal por ter quebrado Tudo bem, acidentes acontecem Confie na gente pra contar que foi um acidente Ah, é? E o vaso era falso O ninja noturno fez isso O vaso não é de valor Aquele ninja noturno, eu vou... Tom Tatu, precisa manter a calma Temos trabalho a fazer Aniou! Qual o poder dessa pedra? O ninja noturno ficou muito poderoso Como vamos detê-lo? Não preciso consertar aquele vaso Mas preciso consertar isso O quê? Fiquem parados É hora de detonar Tatu remoto Volta aqui, poder adorável na montanha Volta aqui, poder adorável na montanha Ah! 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 Vieram por mim a causa? Poder da Estrela! Como vamos entrar? Vamos pensar num jeito! Vieram me resgatar depois de tudo o que eu fiz? É claro! Pra que servem os amigos? Me desculpe por não ter confiado em você. Chega! Rubens voadores, mostrem a saída! Deixe meus amigos em paz! Para! Se preparem para o impacto! Peguem eles! Bento das asas de coruja! Super listras de gato! Super escudos de lagarto! Uau! Estrelar! Deixa comigo! Vai lá, Maya! Confio em você! É hora de ser uma heroína! Uau! Ai, não! A escola! Te peguei! É! Ué! O meu bastão identificou uma desordem no templo. Hum, não! Nenhuma desordem aqui! Talvez o seu bastão esteja com defeito? Com defeito? Me parece improvável. Não! Deve ser isso! Problemas com o bastão? Com certeza! De qualquer forma, tudo bem por aqui! Volte para sua busca! Hum! Já menti duas vezes! Não, Macacogu! Sei que quer me fazer rir, Mas nós temos que voltar a treinar! Ei! É uma varinha mágica! Não podemos jogar fora! Legal! Isso é engraçado! Hum! Você é mesmo engraçado! Mas não dá pra fazer uma estátua rir! Uau! Mas dá pra deixar ela brava! Lagartixas ofrecantes! Cuidado, Macacogu! Essa montanha é cheia de mágica! Cuidado! Espera! Essa pedra não é uma... Armadilha? Macacogu! Não tem mais graça! Você precisa parar de ser tão travessa! Oh, não! Não, não, não! O que você fez? Travessura de macaco, é só isso! Espera! Você fala! Não é à toa que eu não consigo te treinar! O macaco esperto! Testado e comprovado! Macacogu não pode ser treinado! Não é verdade? Montanha do Mistério! Poder do pássaro! Poder do crocodilo! Não sou um crocodilo! Me obrigaça! Em breve ele será meu! É verdade! O pitinho robô não pode deter o faraó! Muito menos sozinho! Como se atreve, coisa brilhante! Sinta a fúria do faraó! Do pássaro! Desculpem, menino! Eu acho que o pitinho robô tem um plano! Ah! Logo, irão implorar pelo meu perdão! Mais poder do pássaro! Meu cajado! Quanto é isso, pitinho robô? É muito poderoso pra você! Meus poderes! Posso controlá-los novamente! Noite adentro! Vale o dia a salvar! Ah! Você libertou a gente! Tá legal, menino faraó! Isso acaba agora! O que você fez com o meu cajado? Destruiu a magia dele! Vocês destruíram tudo! Eu voltarei! E pra ficar, vou controlar vocês até o fim dos tempos! Esse vilão tatuou sempre um passo à frente! Uou! Legatinho! Digam adeus ao explorador PJs, seus bondosos mocinhos PJ Masks! Uau! Vamos! E aí E aí Ah! Ah! Uau! Doce de cena e de coruja! Isso! Conseguimos! Eita! Uou! Vocês são bons! Eu já cansei de ser o vilão Tatu. Ufa! Espera! Isso era para ser meu treino. Mas errei e vocês tiveram que me ajudar de novo. Tudo bem. Amigos sempre ajudam. Sim, sempre estaremos por perto. Ei! Vocês não estarão se o vilão Tatu prendê-los no Explorador PJ. O quê? Entrem, por favor! E você também pedir robô. Daí eu realmente estarei sozinho. Eu posso ser o bonzinho dessa vez? Não! Você é o vilão Tatu. Você tem milhares de planos malvados e aparelhos super legais. Não! Espera! São todas as coisas que confiscamos do Romeo.